Dois parques para animais vão ser inaugurados nos próximos dias no litoral norte. Agora passear com seu bichinho de estimação vai ser mais divertido e atraente. Itajaí, Balneário e Camboriú vão contar com um parque exclusivo para eles. Passear com bichinho de estimação é muito bom. Faz bem para o dono e para o animal. Seja com uma boa caminhada ou até mesmo um passeio de bicicleta. Mas agora sair de casa com seu cachorro vai ficar mais divertido. Isso porque Itajaí vai ganhar um pet place, um parque para animais. O espaço vai ser aqui, uma área de 300 metros quadrados. Egon gostou da ideia. Ele e o filho adoram passear pela cidade. E agora vão poder brincar com um bichinho em um parque. O local vai ser cercado e ter vários brinquedos. Então se a gente tem um espaço realmente, um pet assim para o cachorro, as pessoas, isso vai servir como um ponto de atração para que outras pessoas possam vir e se divertir de outra maneira. Agora a ideia é expandir o projeto para outros bairros. Novidade que está chegando também em Balneário Camboriú. Aqui o Dog Park vai ser na Avenida Brasil, na Barra Norte. Nesta área de mil metros quadrados. Rafael e Angel estão juntos há quatro anos. E agora o empresário, que também faz parte de um grupo de criadores de animais, vai poder encontrar os amigos em um único lugar. Agora nós temos um espaço onde a gente pode recreacionar com os cachorros, conviver entre os próprios criadores. É uma iniciativa muito bem-vinda para nós que temos animais. A estimativa é que só em Balneário Camboriú possua cerca de 30 mil cachorros. Por isso, outros espaços deverão ser construídos para alegrar ainda mais a criançada. O que eu mais gosto de fazer com ele é passear assim na rua, por causa que daí a gente pode passear. Então, faça que nem o Léo e aproveite o passeio com o seu melhor amigo. Tchau. Tchau.